O réu humano te ensinando a fazer jersey seu fudido Pega a visão, rapaz Qual foi, qual foi? Pega a visão, pega a visão Pega a visão, parceiro Meu nome nas ruas Rivas tremem quando ouvem meu filho Eles perdem espaço a cada segundo O réu humano dominando tudo Qual minha consequência é grana, resultado Eu já tenho a gostosa do lado Ela sabe que eu sou futuro milionário Nego, tô nunca me pegando a curva Vagabundas me olhando, eu sou um cara destacado Ela joga, ela joga Eu nem fumo, mas tenho um cinzeiro Pra jogar todos os meus inimigos Garota, você fode comigo Fá só na cama Qualquer se fofoca de puta eu dispenso Qual o caixa é pequeno Já passou o tempo do veneno Qualquer coisa que eu quero E quem foi de tentar vai ter que ser tratado conforme a dança O jogo se joga Amadores eu jogo pra fora Amadores tão fora de moda Amadores não andam comigo Atiradores que andam comigo Tô no topo dessa wave, mente brilhante As casas eu boto no chão Faço isso desde sempre Nunca me rendo, sei quem me dá proteção Gatilho no dedo, na bola da mira Um comédia fudido quer ser munição Eu vivo sem medo, se tu temer morte Não conta com a sorte vai virar refrão Cifrão Por essas ruas já sabem meu nome Valsos vão chorando a carga E meu nome não é Johnny, só cifrão Desce um combo de honey pro homem Vários stories pra postar Na DM só chega, tá onde? Então tô pulando a bala Disposição nunca falta, é só adernar Trava um quarto de bar, enquanto essa amiga tira a saia Vai sentar Da sacada foi pra sala Esse ciclo não acaba Carada de troca que eu uso, todo surta E sempre acaba pelada Boa Juro que eu tentei mudar, mas eu nasci assim Juro que eu tentei voltar, mas eu não consegui Busquei outras formas pra fazer esse dinheiro Oxigenando o cérebro no meio do desespero Eu sei que é difícil quando você olha em volta Você perde na caminhada Pra mim conquista é minha geladeira lotada Eu não sou de aceitar nenhuma opinião contrária Até que eu fiz muito pra quem não tinha nada Uou, dando rolê por essas esquinas Fazendo dinheiro sem vender cocaína Uou, ei, iceberg é uma lavanderia Eu triplico dinheiro e conto o louco do dia Uou Tô no topo dessa wave, mente brilhante As casas eu boto no chão Faço isso desde sempre, nunca me rendo Sei quem me dá proteção Gatilho no dedo, na bola da mira Um comédia fudido, quer sem munição Eu vivo sem medo, se tu temer morte Não conta com a sorte, vai virar refrão Por essas ruas já sabem meu nome? Falsos vão chorando a carga em meu nome Não é Johnny, só cifrão Desce um combo de honey pro homem Vários stories pra postar Na DM só chega até onde?